O ensino à distância na PUC em Minas é sinônimo de inovação. Se a gente pensar, quando nós nascemos, em 1999, a internet comercial estava começando no Brasil. Então já foi uma característica inovadora naquele momento. Nesses últimos anos, mais especialmente nos últimos quatro anos, o que eu gostaria de destacar é uma grande mudança que tivemos na graduação. Nós partimos de dois cursos de graduação totalmente à distância, administração e ciências contábeis, para 27 cursos de graduação, todos por projetos. Esse aluno trabalha em projetos alicerçados no mundo real e ele desenvolve suas competências técnicas, as suas habilidades socioemocionais e também a habilidade de trabalhar num mundo contemporâneo altamente desafiador, do primeiro ao último dia letivo. Então a gente trazer a realidade do mercado para dentro da sala de aula traz um desenvolvimento muito grande, pessoal e profissional. Então ele vai buscando esse aprimoramento e a gente vai desenvolvendo esse modelo. Esse é um destaque de inovação da PUC em Minas na educação à distância. O ensino à distância faz a diferença na minha vida hoje, como mãe, como esposa, como trabalhadora. Ele permite que eu seja sempre flexível e que eu possa estudar a qualquer momento. Ter essa flexibilidade de horário, eu acho que é muito importante para mim, porque eu trabalho bastante, às vezes eu não tenho o horário certo durante a semana, então ter essa flexibilidade de horário com a qualidade de ensino foi bastante interessante para mim, de estar escolhendo a PUC em Minas também pela qualidade de ensino que ele oferece. Os profissionais são profissionais bastante qualificados, temos assistentes acadêmicos, temos professores tutores, temos os professores que dão as aulas nos microfundamentos, todos eles dispostos a nos auxiliar. A PUC em Minas tem dado bastante suporte, tanto os assistentes acadêmicos quanto os professores tutores trazem hoje para a gente uma grande soma nessa formação profissional. Acredito que tem me ajudado muito a ter essa transcendência de ideias, a ter esses novos objetivos, a estar trabalhando a minha capacitação pessoal também, de estar liderando pessoas de forma melhor, de forma mais humana. É uma instituição que agrega muito nessas questões de valores, em questões sociais. Eu comecei com o ensino à distância da PUC em Minas há 16 anos. Eu entrei na universidade com 16 anos de idade como menor aprendiz da Cruz Vermelha. A partir daí eu tive várias oportunidades que mudaram a minha vida, tanto pessoal como profissional. Eu comecei como auxiliar de serviços e hoje eu estou como analista de informática. Nesses 16 anos eu fiz duas faculdades, duas graduações, uma na área de TI e a outra que eu estou terminando agora que eu estou na otologia. E com isso eu tive várias oportunidades de crescimento com esses estudos profissionais e na vida pessoal também, amadurecimento na minha vida. E eu sou muito grato por tudo que a PUC em Minas me proporcionou. Nós sempre fomos muito elogiados pela qualidade da PUC em Minas. As pessoas que aqui passaram, plantaram muito bem essa semente, professores, funcionários, os diretores que aqui passaram. Então a universidade abraçou a PUC virtual desde o início, dentro dos limites que sempre foram impostos para cada projeto que a universidade desenvolve. Mas com muito empenho e com muito sucesso chegamos onde estamos hoje. E isso nos traz muita alegria, porque é saber que a universidade vem cumprindo o papel dela, os objetivos dela e a PUC virtual nesse aspecto está fazendo de forma fantástica essa proposta da universidade. Ela vem fazendo isso de forma excepcional. Então assim, eu vejo que o ensino à distância da PUC em Minas ainda vai trazer muitas alegrias para a universidade e para a nossa comunidade acadêmica. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto